Olá apostadores, estamos de volta com mais um vídeo de análise e projeções para Loto Fácil Concurso 2926, realizado dia 10 de outubro de 2023 As dezenas foram 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 13, 15, 17, 18, 19, 22, 24 e 25 Nosso palpite de 15 dezenas deixados ontem, fizemos 8 pontos E nas 18 dezenas pegamos 10 pontos O concurso de hoje nunca havia premiado com 15 pontos, foi a primeira vez Nunca houve prêmios com 14 pontos, 6 vezes premiou com 13 pontos 52 vezes com 12 pontos e 251 vezes já premiou com 11 pontos Falta apenas a dezena 16 para fechar o ciclo 622 A dezena 16 já está, 3 concursos atrasados Então a dezena é excelente para estar fixando nos jogos de vocês para o próximo concurso Vieram 6 pares e 9 ímpares, 6 pares estava indicado aqui na zona verde Agora desce para a classe verde, agora desce para a classe amarela 7 fica neutro Tem um aqui ó, 4 pares, vai estar 100 concursos atrasados Vou colocar na zona, na classe verde também Apesar de que 4 pares aconteceu apenas 30 vezes ao longo desses 2926 concursos da Loto Fácil Mas vai estar 100 concursos atrasados E ele tem uma média de ocorrência a cada 97 concursos Então está prestes a sair 4 pares, melhor dizendo E aqui 8 pares agora também entra para a classe verde Está dentro da média de ocorrência Acontece a cada 3 e está 3 concursos atrasados Então para o próximo concurso As tendências mais fortes de dezenas pares 4, 5 e 8 na classe verde 6 fica na classe intermediária e classe de alerta Pode ser que repita novamente 6 pares Vieram 9 dezenas repetidas 9 estava aqui indicado na classe verde Agora desce para a classe amarela Laranja, é amarela Em alerta 10 fica neutro Aqui 7, não tinha visto ontem Mas era para estar na classe amarela Agora sobe para a classe verde Que 7 dezenas repetidas Acontece a cada 10 concursos E está exatamente a 10 concursos atrasados 8 sobe para a classe intermediária Já está prestes a média de ocorrência dela Acontece a cada 4 e está a 3 concursos atrasados Então as tendências mais fortes para o próximo concurso 7, 11 e 12 dezenas repetidas 8 e 9 fica na média Na classe intermediária Lembrando que 11 pares Já está 16 11 pares 11 repetidas Já está 16 concursos atrasados Hora de começar a apostar com as repetidas Quem gosta de ficar multiplicando cartões Já está na hora Porque está prestes a acontecer 11 pares Ou melhor, 11 repetidas Não sei porque eu estou com 11 pares na cabeça hoje Moldura Vieram 8 7 no centro 8 não tinha indicação Agora ela sobe para a classe amarela Classe de alerta Pode ser que repita no próximo concurso 9 subiu para 3 concursos de atraso E a média de ocorrência A cada 3 concursos Então fica na classe verde 10, ou melhor, 11 ali Fica neutro 7 também agora Eu não tinha visto ontem Mas Ela é para estar para a classe verde A gente já li Então 7 dezenas da moldura 9 dezenas da moldura E 10 dezenas da moldura São as tendências mais fortes Para o próximo concurso Concurso 29 e 27 8 fica indicado na classe intermediária Ultimamente Vem sair muito 8 dezenas da moldura Aqui não tem mais nada 6 primos Não tinha indicação para 6 primos Sobe para a classe amarela agora 5 primos Estavam em amarela Fica neutro E as tendências mais fortes Para o próximo concurso Continuam 3, 4 e 7 dezenas primos 7 primos Aí está 24 concursos atrasados E acontece a cada 6 Vamos fazer aí 3, 6 ou 9 primos Fazer aí Um desobramento de 9 para 7 Que já está prestes a acontecer 3 primos também Acontece a cada 21 concursos E está 37 concursos atrasados 4 primos Tem 8 concursos em atraso E acontece a cada 5 Então bem forte aí Esses atrasados Esses classes verdes aí Fibonacci vieram 5 Não tinha indicação Agora ele sobe para a classe amarela Podendo repetir 4 Fica neutro Tendência para o próximo concurso Apenas 3 tribunais Essa é a tendência mais forte 5 fica na zona intermediária Classe intermediária Vieram 5 números múltiplos de 3 5 já estava em alerta Isso aqui se não me engano aconteceu ontem Não Ontem foi 6 Ontem foi 6 Primos É permanece na classe amarela Aqui desce para neutro Tendência mais forte Para o próximo concurso Apenas 3 e 4 Múltiplos de 3 Lembrando 4 múltiplos de 3 Já está 18 concursos atrasados E acontece a cada 3 Então excelente Dica para você fazer Também um desdobramento Das 7 Isso 3 Das 8 dezenas múltiplos de 3 Reduzir para 4 aí Ou para 3 Já está 19 concursos atrasados E acontece a cada 9 A soma do concurso 187 Dentro da faixa 3 De premiação Vamos lá para Nossas dicas Para o próximo concurso Aqui de dezenas Vou mudar um pouquinho A estratégia hoje Vou pegar apenas 7 ausentes Vou pela lógica hoje Eu vou explicar um pouquinho melhor Cada dezena Nos últimos concursos aqui Bom As ausentes Que estarei usando A dezena 5 Porque nos últimos concursos Ela falhou e veio Falhou e veio Ela falhou hoje Então estou na Expectativa que ela possa Voltar A dezena 6 É a mesma coisa Está pegando tudo aí Porque eu não peguei a tela toda Do programa Então dezena 6 Falha e volta Falha E volta Falhou A tendência é voltar A dezena Peguei a dezena 11 aqui Mas eu não sei o motivo Se bem que a dezena 11 Teve uma falha tripla Aqui É justamente por isso Eu acho Nos últimos concursos A grande maioria das vezes Ela falha E volta na sequência Só que ela deu Esse salto triplo Então estou escolhendo Ela por causa disso Nos últimos concursos A maioria das vezes Ela falha e volta A dezena 12 Já tem dois concursos Em atraso Colher aqui Fica um pouco melhor Aí ó E a falha maior Dela nos últimos concursos Foi três Porém Mais recentemente Ela está falhando E voltando Como tem duas falhas Bem provável que Ela possa retornar Só clicar ali Pronto A dezena 14 Tem dois concursos Em atraso A última vez Que aconteceu isso Ela já voltou Na sequência Então estou escolhendo Ela por esse motivo A dezena 16 Dezena de fechamento De ciclo Não precisa explicar muito Tem três concursos Atrasados Então a dezena Excelente Para estar fixando Nos jogos De vocês E a grande maioria De vocês Ela falha E volta Tem três concursos Em atraso E a dezena De fechamento Do ciclo Boa para apostar Peguei a dezena 21 Porque na grande maioria De vez Ela está falhando Em dois concursos E volta na sequência As últimas Recentes Então estou apostando Nessa quebra dela Ou seja Ela não vai falhar Duas vezes consecutivas Agora Essa é a minha expectativa Para a dezena 21 Seria essas As dezenas ausentes As repetidas Vou apostar na 2 Apesar de que ela Vem e falha Frequentemente Estou apostando Nessa quebra dela também Ela vai dar Sequência agora Dezena 4 Dezena forte E a Ótima para estar apostando Dezenas fortes Como eu sempre falo Não é bom deixar de fora Dezena 8 Ela vinha no máximo Em dois concursos Acredito que ela está Pegando uma força agora E vou dar Apostar nela Dezena 9 Chegou a 4 concursos Ela vem fazendo em média 3 concursos Olha só 3 concursos em média Aqui chegou a 4 Então aposto que ela Possa continuar Dezena 7 Também é uma dezena boa Para estar apostando Porém A última vez Que ela chegou a 4 concursos Ela falhou E agora está exatamente A 4 Então não estou utilizando ela Mas é uma dezena boa Para apostar também A 10 Aqui ela falha Mais de uma vez Então não compensa A dezena 15 Dificilmente ela vem E falha na sequência Para cima Aqui ela pegou 2 concursos Aqui 4 Aqui 2 de novo Opa Não é ali Que vem clicar o O verdinho O preto É aqui embaixo Dezena 17 Dezena 17 Também é a mesma coisa Da 15 Dificilmente ela vem E falha na sequência Sempre está mandando No mínimo 2 ou 3 concursos A dezena 19 A mesma coisa Dificilmente ela vem E falha Está no mínimo 2 ou 3 concursos Também E a dezena 24 É uma dezena bem forte Ali ó Então estou apostando Na continuidade Da dezena 24 Essas são as minhas 15 dezenas Para o próximo concurso Quem quiser Uma dica de 20 De 18 dezenas Vou apostar na 18 Apesar de que a 18 Está Como eu falei A 7 ali Está com 4 concursos Costumo falhar Na sequência Estou apostando na 20 Que é um dezena que vinha forte E a dezena 22 Aqui ele chegou a 3 concursos Aqui em cima 3 concursos também E aqui está 2 É bem provável Que ela possa chegar a 3 Dezena 20 Eu não cliquei ali Então essa seria a dica De 18 dezenas Beleza? Espero que minhas dicas Possam ter ajudado vocês A escolher as suas melhores dezenas E falamos No próximo vídeo Provavelmente Amanhã Ou Na quinta-feira Já que na quinta é feriado Mas voltamos em breve Beleza? Um abraço a todos Boa sorte E nos falamos No próximo vídeo